E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a partida de ontem entre o Braga e o Benfica Vamos fazer aquele nosso pós-jogo aqui conversando um pouco Como vocês sabem, eu não posso fazer o react Tinha muita gente pedindo, mas eu não posso fazer o react aqui dos melhores momentos Porque os jogos de Portugal tem direito de imagem Eu já tentei fazer isso aqui no canal e eu acabei tomando strike É, não foi muito bom não Antes que alguém fale alguma coisa nos comentários Não tem como eu fazer um vídeo de todos os jogos, de todas as rodadas do campeonato português Eu sei que vai ter gente comentando Ah Tiz, tá fazendo de novo do Benfica, tem que fazer do Porto, do Sporting Eu não fiz um vídeo do Porto porque o do Porto foi um jogo assim muito fora do normal O Porto abriu 2x0 e depois deixou empatar no final 2x2 Foi um jogo muito estranho, foi um jogo bem fora do normal Por isso que eu não fiz um vídeo comentando aqui Não tinha muito o que comentar, foi bem básico O Porto parece que dormiu na partida e deixou empatar E com isso acabou abrindo margem aí pro Benfica passar o Porto E por conta daquele empate do Porto Esse jogo do Benfica contra o Braga acabou se tornando muito mais importante Pro campeonato português Não que ele não seria importante, ele seria importante, eram 3 pontos Porém, se o Porto tivesse ganhado O Benfica ia entrar em campo pra ganhar e manter o mesmo tanto de ponto do Porto Mas não como o Porto ele tropeçou, o Benfica entrou Tipo, mano, a gente tem que ganhar pra gente passar o Porto e depender só da gente Então por conta do jogo do Porto, esse jogo acabou se tornando importante E é por isso que eu tô aqui gravando um vídeo comentado com vocês Depois dessa explicação, bora falar um pouco sobre o jogo Bom, pra mim, os dois times jogaram bem Apesar do Braga ter tomado 4 gols do Benfica Eu achei que os dois times jogaram bem Ainda mais no primeiro tempo, onde os dois times ali tiveram chance de fazer gol Tipo, o Benfica teve alguns chutes, o Braga também teve alguns chutes E o jogo ficou meio aberto ali entre as duas equipes E deixa eu ressaltar uma coisa aqui Que o estádio do Braga é muito da hora, mano É muito da hora o estádio dentro da pedreira Eu não conhecia, eu fiz um vídeo aqui no canal Reagindo aos estádios e lá que eu conheci Só tô falando aqui porque eu achei muito da hora E o jogo foi lá ontem, né? Então deu pra ver melhor No primeiro tempo, o Braga que saiu na frente com um gol de pênalti E acabou o primeiro tempo na frente do Benfica Então, tipo, o Braga tava ganhando o jogo Começou o segundo tempo, o Benfica voltou um pouco melhor Que o Braga, no primeiro tempo eu achei que os dois times estavam mais equilibrados Já no início do segundo tempo, o Benfica voltou mais pro ataque Criando mais chances Tanto que no começo ali do segundo tempo O Benfica teve uma bola na trave do João Félix Com uma boa jogada ali do time inteiro Porém, logo em seguida desse lance Teve uma polêmica no jogo Que até torcedores do Benfica estão comentando Que foi o primeiro gol do Benfica O pênalti em cima do João Félix Galera, eu vou dar a minha opinião olhando de fora Eu não sou torcedor do Benfica Eu não sou torcedor do Braga Eu não sou torcedor do Porto Eu não sou torcedor de ninguém em Portugal Eu gosto e eu amo futebol Gosto de acompanhar Mas eu não torço pra ninguém Então, minha opinião olhando de fora Eu não achei que foi pênalti Eu sei que pode ter gente agora que vai estar me xingando Porque a galera não aceita opinião diferente Mas eu não achei que foi pênalti, tá? Isso não tira os méritos da vitória do Benfica Eu não tô tirando os méritos da vitória do Benfica Eu só tô falando que pra mim não foi pênalti Mas como o árbitro marcou O Benfica não tem culpa do erro do árbitro Foi lá e empatou o jogo com um gol de pênalti do Pise Só que, amigo, não acabou por aí não Porque logo em seguida o Pise fez outro gol de pênalti Já esse segundo pênalti a favor do Benfica Eu achei que foi pênalti também O jogador do Braga tá com o braço aberto E a bola bate diretamente no braço dele Então foi pênalti E o Pise fez mais um gol E acabou virando o jogo aí com dois gols de pênalti Na verdade, quando tava 2x1 Os três gols, né? Dois do Benfica e um do Braga Foi tudo de pênalti Só que logo em seguida desse gol Quando tava 2x1 pro Benfica O Benfica foi lá e já ampliou 3x1 Pra matar o jogo Com um cruzamento aí do Pise O Rubem Dias fez um gol de cabeça Então o Pise tinha feito dois gols e uma assistência O maluco é brabo mesmo, hein? Depois que tava 3x1 O jogo foi um pouco mais aberto Tanto que o Braga foi pro ataque de novo E teve uma chance de um cruzamento Onde o jogador do Braga Deu uma bicicleta muito bonita Pegou bem na bola Porém, a bola foi no meio do gol E o goleiro não teve que sair muito do lugar Mas a bicicleta foi boa Se tivesse ido um pouco pro canto Teria um novo Cristiano Ronaldo aí No campeonato português Depois disso o jogo ficou um pouco mais morno Porque o Benfica já tinha feito 3x1 Tinha meio que matado o jogo aí contra o Braga O Braga tinha que fazer dois gols pra empatar E três pra virar Então depois o Benfica teve outra chance Com o João Félix num contra-ataque O Pise deu um passe pra ele lindo E ele acabou chutando no goleiro Num contra-ataque muito bom do Benfica Ia ser a segunda assistência do Pise no jogo Com dois gols e duas assistências Mas o João Félix não quis dar isso pra ele Tô brincando, tá? Acontece O goleiro foi muito bom Foi muito bem o goleiro do Braga ali No contra-ataque Só que, cara Teve um motivo bom pra isso Sabe por quê? Porque se tivesse feito esse gol o Benfica Talvez não teria feito mais um O quarto mesmo que aconteceu Então foi bom não ter acontecido esse gol Porque o quarto gol do Benfica Foi uma pintura Foi o gol do Rafael O Benfica tentou fazer o gol ali O goleiro defendeu Aí na hora de sair com a bola o Braga Não sei o que aconteceu O jogador do Braga dormiu Aí o Rafael roubou a bola dele Dribuou uns 3x4 O jogador do Braga E chutou no cantinho Foi um golaço O quarto gol do Benfica Parabéns pro Rafael Cara, que golaço Mano, foi muito bonito Então foi bom o João Félix Não fazer aquele gol Porque aí o Benfica foi lá E fez o quarto depois Com um golaço, né? Foi bom a gente ver isso Depois desse gol Tiveram algumas chancesinhas Mas o jogo já tava decidido E acabou 4x1 pro Benfica No estádio do Braga Esse jogo foi muito importante Porque o Porto Ele acabou tropeçando nessa rodada Empatando 2x2 Então era a chance do Benfica Abrir um pouco de ponto Porque, cara Esse campeonato português Esses dois times Eles não perdem ponto É muito difícil E quando perdem Tem que torcer Tem que aproveitar O outro time Que viu o outro perder Tem que aproveitar essa chance E o Benfica foi lá E aproveitou Quase que não aproveitou Porque no primeiro tempo Tava perdendo Mas conseguiu virar E aproveitou O tropeço aí do Porto Vamos ver o que vai acontecer Faltam 9 pontos Tem 3 rodadas ainda Pra acabar o campeonato O Benfica pode tropeçar Nesses 3 jogos E o Porto virar Ou o Porto pode tropeçar De novo e o Benfica virar Ou o campeonato pode acabar Desse jeito Com essa diferença de 2 pontos Tudo pode acontecer Vamos acompanhar Tá muito da hora Como eu já falei em outros vídeos Pra mim O campeonato vai ser decidido Na última rodada Então comenta aí Eu quero saber a opinião de vocês Não esquece de deixar o like Se inscrever no botãozinho vermelho Caso você não seja inscrito E até o próximo vídeo E tchau